Vamos lá, americano! Vamos lá, americano! De qualquer lugar por aí, vai ser um compromisso de trazer informação aqui no canal. Estamos na estrada, né? Você sabe disso aí. Mas vamos falar dessa reportagem que saiu na revista Gadwadi, que fala de uma nova Royal Enfield Retro clássica, uma neo-retro, vamos dizer assim, uma moto que será tão premium quanto a nova Himalaya 450. Não é novidade para ninguém que a Royal está trabalhando em uma outra motorização para a Himalaia, que vem aí na categoria das 450 cilindradas. Não essa moto está aparecendo na imagem, tá? Essa moto provavelmente é, ou me parece ser, uma Interceptor modificada, customizada por essas empresas de customização da Índia. Deixa eu pedir para você, americano, dá uma olhadinha na sua inscrição, cara. Se inscreve aí no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos diariamente. Se você puder também, quiser ajudar o canal, adquire um número do sorteio dessas duas motos aí, da Dragstar 650 e da Savage 650. Esse sorteio é único e exclusivamente para manter o canal ativo na plataforma. Essa grana vem para manter o canal, tendo em vista que o YouTube não é uma plataforma fácil para a gente conseguir produzir conteúdo todos os dias, tá? Vamos lá! Essa moto não é a nova Neo Retro Clássica. Então, pelo menos o autor da reportagem colocou, a reportagem de hoje, dia 15, na Gaduade, colocou isso aí para ilustrar. Na realidade, eles estão fazendo a reportagem em cima de uma moto que foi visualizada, essa sim, é a motoca nas ruas indianas, juntamente com a nova Himalaya 450, tá? Foi visualizada uma outra moto e criou-se uma especulação muito grande em cima dessa outra moto, se ela realmente seria uma moto, uma variação da Himalaya 450, ou se seria outra moto? E convencionou-se entre as revistas indianas, principalmente, que não, que seria uma outra moto, seria uma Neo Retro Clássica, que estaria utilizando a mesma plataforma de 450, que é uma plataforma nova, que vai equipar a Himalaya 450. É isso que se sabe até agora, tá? Nada mais do que isso, mas isso já foi suficiente para que as revistas indianas começassem a especular a respeito de uma nova moto da Royal Enfield, na categoria das clássicas, e aí isso começa a nos interessar, nós que estamos nesse universo das motocas custo, né? Por quê? Pô, vamos pensar lá na frente, vamos sonhar. Imagina uma moto dessa chegando no Brasil, essa moto já tem data de lançamento? Não, mas especula-se que, de acordo com o que está proposto, provavelmente ela seria lançada no segundo semestre de 2023, ou daqui a um ano, vamos colocar assim, né? Lembrando que nós temos várias motos na fila, nós temos a Hunter, que já vai ser lançada agora, ou essa semana, ou semana que vem, nós temos as duas ou três motos 650, que nós não sabemos exatamente quais são, mas que virão ainda nesse segundo semestre, que seriam Shotgun 650, a Nova Meteor 650, ou não nova, Super Meteor 650, e também uma Classic 650, que está prevista com essa motorização bicilíndrica, que utiliza o mesmo motor das Intercepto e Contineto GT. E na linha sucessória, nós teríamos aí uma line 450, e depois essa nova retro clássica com a motorização de 450, tá? Onde que isso começa a ficar interessante para nós? Nós sabemos que o mercado das 500 hoje é dominado no Brasil pela Honda, né? Com a CB500F, vamos colocar assim, que é uma moto naked, tá? Que custa 40 mil. Se uma moto dessa chega no Brasil custando menos de 40 mil, ou bem menos de 40 mil, esse mercado já começa a ter uma subdivisão de pessoas que vão começar a olhar para a Royal Enfield. Não estou falando que as pessoas vão largar a Honda e sair correndo para os braços da Royal Enfield, que a gente sabe não é isso que acontece no Brasil. Mas daria oportunidade para aquelas pessoas que não simpatizam tanto com a Honda e que queiram mudar de estilo, de ter a oportunidade de ter uma moto não naked no mercado, ou uma moto clássica, ou entrarem no nosso universo custo clássico tradicional. Estou dizendo custo clássico porque hoje nós não temos um universo totalmente custo no Brasil. Nós temos uma mistura de motos clássicas da Royal Enfield Triumph com motos custom, da Harley Davidson, Kawasaki e as custom Mad Max que nós temos no mercado hoje. Então a notícia é essa, tá, americano? Trazendo para você aí, interpretando esse noticiário internacional, acho que é importante a gente ter essas discussões aqui. Eu sei que tem gente que, por não entender a língua portuguesa, aí não é minha culpa, meu amigo. Acha que eu estou falando que a moto vem para o Brasil. Bom, se você não entende, não é culpa do americano de aracne, cara. Você tem que sintonizar com a língua portuguesa, que realmente é uma língua difícil, tá? Se você achou que esse título é um clickbait, talvez esteja a hora de você rever os seus conceitos e fazer um cursinho de português, tá? Beijo para vocês. Ótima semana. Estou na estrada, estou na pista. Essa é a edição, mas a notícia está aí. Um abraço. Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.